E aí família, salve, salve! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Nesse vídeozinho aqui hoje o objetivo é mostrar a nova adaptação que eu fiz na nossa barra flexível de LED sequencial. Tá ligadinha ali, ó. Observe agora onde eu coloquei, galera. Repara os fios soltos aqui não, porque é o que eu tava usando pra montar, né família? Fiz uma instalação por dentro aqui do para-choque traseiro, então não tem fio exposto aqui. Então é uma instalação bem clean, né? Uma instalação bem limpinha. E antes, se você quiser até conferir, vou deixar um link na descrição pra você ver. Ela estava ligada aqui, ó, com o porta-malas. Deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês. A maioria das pessoas que instalam essa barra, eles instalam aqui assim, ó. Seguindo pelo porta-malas. Só que teve um rapaz aí no grupo do Facebook, lá do Gol, que comentou que isso poderia confundir os motoristas, poderia até provocar um acidente. Percebi que o cara tinha razão. O cara tava certo na situação. Então o que eu fiz? Mudei o projeto. Coloquei a barrinha ali embaixo. O importante, galera, não é outras pessoas gostarem. Eu gostei muito, achei que ali ficou bem mais bacana, tá? Tá bem mais legal ali, no meu ponto de vista. Não confunde ninguém. A sinalização original do veículo continua aqui independente. E eu fiz uma instalação onde eu posso desligar isso daí. Tá? Sei lá, peguei uma BR, vi uma Blitz. Eu desligo. É aqui nesses fios, ó. Esse fio aqui, galera, é o fio que eu ligo meu som automotivo, tá? É o fio positivo, que vem lá da bateria. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá feito. Ó, galera, ele vem lá da bateria, nesse fio mais grosso aqui, ó. Tá? Coloquei um fio bem grosso, bem instaladinho. Coloquei nesse disjuntor pra eu poder ligar e desligar. Saindo do disjuntor, eu coloquei um porta fusível. Esse aqui é um fusível mais grosso, tá? De 30 amperes. Coloquei assim, galera, pra não ter risco de aquecer e derreter. Esse aqui, ó, não derrete. Já usa bastante tempo, tá muito legalzinho. Lembrando que eu utilizava, né, para ligar o meu som automotivo, tá bom? Aí ele chega aqui no porta-malas, né? Aqui agora tem uma saída pra ligar o meu módulo, que aqui eu uso um somzinho legal aqui, galera. Tô com um projeto de som bem bacana pra fazer aqui no canal também. Vou comprar aquele tampão Constellation, mas esse é papo do futuro. Agora, no som automotivo, tem bastante conteúdo legal de som automotivo no tampão original do carro, hein? Aí, galera, ó. Tá aqui ligando direto na barra, ó. O que que eu fiz? Eu desliguei as barras aqui do sistema original. A alimentação não vem mais no meio da luz aqui da lanterna. Ela tá vindo direto da bateria. Liguei o disjuntor, chegou a energia, ligou a barra. Mas e aí? Assim que eu ligar o disjuntor, ele liga a barra de LED? Liga, galera. Mas e aí? O que que eu fiz? Pra não ficar ligado durante o dia, ou então quando eu estiver passando numa Blitz, numa BR, pra até não receber uma multa? Eu coloquei um outro botãozinho aqui, ó. Tô com esse botãozinho aqui, ó. Eu venho aqui, desligo. Posso continuar ouvindo o meu som automotivo de boa, né? Escutando o som do meu carro, com a barra desligada. Ah, quero ligar. Fui no evento. Venho aqui e ligo no botãozinho. Esse aí é o modo condução, tá, galera? Ele fica aí piscando várias paradas no modo RGB. Sei que vocês já conhecem. Se não conhecem aí como é que ela funciona, assiste o vídeo na descrição. Aí, galerinha, ó. Aqui, ó. Podem ver, ó. A sinalização original do veículo. Não tem nada que possa confundir o motorista. E ela ainda fica bem mais bonita aqui embaixo, ó. Fica, né? Esse é o modo pisca-alerta, ó. Vendo que bacana? É, e agora aqui, ó. Quando eu dar a seta pro lado direito, ele corre pra direita, ó. Só observei ali que acendeu uma outra luz ali. Ah, tá, é porque eu liguei o carro. Tá, eu liguei o pós-chave e ele fica no meio a luz, ó. Tá vendo? Vamos ligar pro outro lado. Olha lá, quando eu dar a seta pro outro lado, ó. Como que fica? Muito bacana, né? Isso não vai dar pra mostrar pra vocês quando pisa no freio, né? Que ele dá uma piscadinha no vermelho e depois acende o fixo vermelho. Antes de ficar fixo vermelho, ele dá só um... Tipo um alerta, né? Dá umas piscadinhas vermelho e depois acende o vermelhão. Quando freio, ó. Perdão, galera. Aquela luz ali, na verdade, é a luz da ré, gente. A ré tá engatada lá. Só pra vocês verem como que fica na ré, né? Ó. Ele acende uma luzinha mais no tom azuladinho. Tá vendo? Essa aí é a ré. Né? Quando liga o pisco, ele faz junto. Mas essa aí é a ré que tá engatada. Que legal. Vou aproveitar a oportunidade de mostrar pra vocês aqui o projeto das barras de LED do farolete. É, Luminark Z5, né? Esse eu comprei da China. Eu tive que adaptar ele aqui, ó, nessa grade do para-choque fase 1. A grade, ela tem o furo, mas não tem onde prender os parafusos. Então, eu empurrei ela pra fora aqui. E isso não deu foco, galera. Não ficou legal. Agora eu comprei já essa grade nova com o suporte. Ela tem onde parafusar. Aí vai ficar legal, porque esse farolete tem que ficar dentro daquele copinho. Lá dentro. Aí vai dar foco. Vai ficar um luxo. As barras de LED, galera, eu vou tirar e vou vender, tá? São muito fortes. Então vai ficar muita luz. Vou manter o farolete, porque aí fica como o farol de milho original, né? Não tem problemas. E vou tirar a barra de LED até pra não ser multado. E quase não estou utilizando ela, porque é muito forte. Ó, ilumina muito. Vou acender pra vocês verem. Galera, acredite se quiser. Isso daí é só o olho de gato do Luminark Z5, tá? Só o olhinho de gato, ó. Vou acender agora o farolete, ó. Vou tirar pra vocês de perto. É porque não dá pra focar ali, galera. Focou, ó. Esses dois aqui que são a lâmpada mesmo de LED, o farolete em si, não estão acesos ainda. Agora, ó, os faroletes ligados, né? Agora as barras de LED ligadas, cara. Essas barras de LED são muito fortes, família. Muito fortes mesmo. Lembrando que elas são exclusivas no Brasil. Eu sou o primeiro, até então, né? Fui o primeiro brasileiro a comprar esse modelo de LED. 60W, tá? Cada LED. O par somando 120. Não sei quantos mil lúminos não, galera. Mas é muito forte. Aí. E é isso, família. É, vou encerrando por aqui, ó. Mostrando um pouquinho do carro adesivado, tá? Piscando lá atrás a barrinha de LED, ó. A fitinha. Galera, ativa o sininho aí pra receber as notificações dos próximos vídeos. Tem muito projeto bacana. Tem o projeto de som. Vai ficar muito legal aí. Tem o projeto também aí de só utilizar o farolete Luminar 155 na grade nova. E muita coisa ainda tá por vir aí no conteúdo automotivo, tá? Um grande abraço. Nos ajude a atingir 50 mil inscritos aí. Dúvidas. Perguntas. Sugestões. Críticas. Fiquem à vontade para participarem. É só chegar nos comentários aí e deixar registrada aí a sua opinião. Tá bom? Convide amigos pra se inscrever no canal e ajudar a gente a atingir essa meta. Um grande abraço, família. Até o próximo vídeo.